Oi gente, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai falar de GERC. No vídeo passado a gente falou de especificação, por exemplo, e como você descrever esse cenário explicando o que o sistema faz e não como ele faz, isso é bem importante. Eu vou postar o vídeo aqui, o link, para que vocês possam acompanhar, é bem importante que vocês entendam isso porque todo entendimento depois vai depender disso e a forma que o seu cenário lê depende disso. Então se inscreve no canal para você receber as notificações do que vem a seguir e marca o sininho para que você possa receber as notificações e vamos começar. Então antes de a gente falar de QCumber, vamos falar de... desculpa, antes de falar de GERC, vamos falar de ferramentas que implementam o BDD. Então tem várias ferramentas hoje, o QCumber mesmo implementa em várias linguagens. Mas você tem o JBehave, você tem o SpecFlow, você tem o Jasmine, o Behat e o Concordian. E o QCumber, obviamente. A gente vai estar falando de QCumber nesse vídeo, mas eu quero deixar bem claro sobre... falar um pouco sobre o Concordian, porque ele tem uma proposta bem interessante. O Concordian, ele é em HTML, você escreve esses cenários em HTML e o HTML se comunica com a implementação através de tags no HTML. E isso é bem interessante porque você tem um relatório no HTML. O próprio HTML vai executar e o relatório é o HTML mostrando em vermelho ou em verde, azul, não sei dizer, se passou ou não aquele cenário. Isso é bem importante porque se você vai compartilhar um cenário com uma pessoa do negócio, usando qualquer outra implementação, você vai ter que compartilhar o arquivo, você vai ter que compartilhar o cenário por e-mail ou não, você vai ter que compartilhar o repositório, você vai ter que compartilhar um link do relatório do Jenkins, do CircleCA, enfim. Enquanto que o Concordian é uma página no HTML que vai estar dentro da sua organização. Então, eu nunca usei num projeto real para dizer se ele tem algum problema ou como é que foi a implementação dele, mas eu achei bem interessante por causa dessa questão de você agora ficar mais fácil de você estar movimentando com essa documentação para cima e para baixo. Mas falando aqui do QCambio, eu vou trazer de novo aqui o Aslak, o criador do QCambio, um pouquinho para falar sobre essa imagem que ele postou, que é o seguinte, a gente tem aqui o QCambio aqui no meio, a gente tem três círculos, testes automáticos, especificação executável e a gente tem documentação viva. E baseado nos vídeos que a gente, no vídeo anterior em que eu falo, do que é que o Aslak fala sobre o QCambio em várias frentes, o QCambio tem que estar aqui nesse miolo para que você possa extrair o máximo do QCambio. No vídeo passado eu falei de casos reais em que eu usei o QCambio e não necessariamente eu tinha um cenário perfeito, então isso quer dizer que sua equipe é que tem que definir, você e sua equipe, o que é que vale a pena ou não, mas para você extrair o máximo ele deveria estar aqui, servindo como documentação viva, testes automáticos e especificação executável. Se ele estiver só aqui, ou aqui, ou aqui, ele não estaria sendo extraído o máximo do potencial dele. Então vamos falar agora de Gherkin. O que é Gherkin? Gherkin, todas as implementações do BDD usam o Gherkin na sua implementação. E o Gherkin é uma linguagem natural com algumas funcionalidades. Pessoas técnicas e não técnicas podem entender ou escrever os cenários. E permite que os testes sejam executados, se tornando assim uma documentação viva. Então vai forçar com que as pessoas revisem e mantenham ele atualizado. Existem várias palavras-chave no Gherkin, e a gente vai falar sobre essas palavras-chave. Essas são as palavras-chave necessárias para que o seu cenário tenha um entendimento que você quer dar. Aqui tem mais referências e tem tradução, o QCambio tem tradução em várias línguas. Eu acho que é mais de 50 línguas que tem tradução no QCambio. Então é a língua que você imaginar, há grande chance de ter no QCambio. Vamos lá. Então falando de funcionalidade. Então o que é uma funcionalidade no QCambio? Então um arquivo no QCambio, quando você escreve um arquivo, ele vai ser um arquivo .feature, que é uma funcionalidade. E aí nesse arquivo você vai ter um título, que é funcionalidade, e o nome da funcionalidade. Sei lá, estou testando aqui o acesso do usuário. E aí os cenários são agrupados por funcionalidade. Então um arquivo, uma funcionalidade, você vai ter o cenário daquela funcionalidade naquele arquivo. E cada arquivo .feature deve mapear a uma funcionalidade. Mas, então, quando eu vou para o cenário em si, eu tenho um cenário ou exemplo, tanto faz o nome que eu dou, no caso usando português. E aí eu tenho a funcionalidade, o nome da funcionalidade. Eu tenho um cenário ou exemplo aqui. Eu tenho um título que identifica meu teste. E esse identificador tem que ser único. Eu não posso ter mais de um cenário com o mesmo título, porque ele vai dizer que está duplicado. Eu tenho um dado, que é a configuração do teste, dado que eu possuo algo. Quando que é a minha ação, quando eu faço algo. Então, eu tenho resultado. Então, eu vejo algo. Ou então, algo ocorreu. I ou mais continua o passo dado, quando e então. Então, esse I em mais é para dar uma melhor leitura do cenário. Porque eu posso escrever o cenário assim. Dado que eu tenho a configuração 1, dado que eu tenho a configuração 2. Quando eu faço a ação 1, quando eu faço a ação 2, Então, aparece o resultado 1 e então aparece o resultado 2. Mas se eu uso o I, por exemplo, eu faço dado que eu tenho a configuração 1 e eu tenho a configuração 2. Quando eu faço a ação 1 e faço a ação 2, então o resultado 1 aparece e o resultado 2 aparece. Então, dá uma melhor leitura e soa mais agradável usar o I e o mais. Porque o câmbio não faz a menor diferença se você vai usar o I ou se você vai repetir o dado ou quando a implementação vai ser a mesma. O que vai fazer a diferença são para as pessoas humanas lendo aquilo. E como a gente falou nos outros vídeos, o BDD está ali para ser legível e mais fácil de entendimento do negócio. Então, é importante que ele seja fácil de entender. Massa! Mas no vídeo passado a gente falou de vários filtros, né? Tipo, a gente mostrou um cenário testando o Amazon e que você tem que filtrar por várias coisas. Então, como é que você faz isso, né? Uma opção é você fazer isso. Quando pesquiso por smartphone e filtro resultado por sistema operacional Android e filtro resultado por marca Samsung e filtro resultado por tamanho de tela 6 polegadas e filtro resultado por espaço de disco de 128 GB. Então, somente os produtos que atendem aos filtros são mostrados. Mas você vê que ficou uma duplicação muito grande aqui. Isso poderia facilmente ficar gigantesco e ficaria difícil de eu entender à medida que isso fosse aumentando, tá? Então, uma forma de a gente melhorar isso é usar tabelas, né? No caso aqui, a primeira tabela é uma lista, né? Que eu digo e filtro por e eu digo quais são meus filtros aqui. E o cenário resta igual. Mas a pergunta fica como é que isso vai ser mapeado no meu código? Então, no seu código essa lista vai virar um array. E esse array vai ser um array posicional, então a ordem importa, onde você vai ter essa ordem aqui em que você vai acessar pelo array 1, 0, array 1, 2 e 3, como eu coloquei aqui. Então, agora, como a ordem importa, pode ficar um cenário um pouco difícil de você implementar, porque você não pode estar filtrando para o sistema operacional e jogar 128 GB. Não vai funcionar. Então, existe uma outra possibilidade de você, em vez de usar uma tabela dessa forma, você usar um dicionário. E o dicionário aqui é uma tabela também, só que agora eu coloquei essa coluna extra, que é a coluna das chaves. Então, eu tenho aqui minhas chaves e aqui eu tenho meus valores, certo? E isso é mapeado no meu código como? Isso vai ser mapeado no meu código com um dicionário ou um hash map. Então, se você está falando de Python é dicionário, se você está falando de Ruby, eu acho que é mapa ou dicionário, não lembro. Java é hash map. PHP é array associativo, mas todas as linguagens têm um dicionário. Um dicionário é, nada mais nada menos, uma forma de você acessar o dado através da chave dele. Então, você tem isso aqui, vai ser mapeado dessa forma e você vai poder acessar assim, se for em Python, por exemplo, ou em PHP. E você vai acessar assim, se for em Java, por exemplo. Então, você está acessando não pela posição, mas sim pela chave, por esses valores aqui, por esses valores aqui. Então, fica muito mais fácil de você entender o código, de você saber que dado você tem, já que a ordem não importa. O que importa é o valor, o nome dele. Massa! Eu posso também ter uma lista de dicionários. Se eu precisar ter uma lista com os valores, eu posso também. Só que agora a tabela mudou. Você nota que como é uma lista, eu tenho agora os valores, as chaves aqui em cima, horizontal. E agora virou uma lista, onde eu vou acessar a lista pela posição e os valores de cada item pelo dicionário. Então, ele vai ser mapeado dessa forma aqui, onde agora eu tenho uma lista, eu tenho uma lista e os itens aqui são acessados com o dicionário. Então, você vai ter que agora varrer a lista, mas quando você for acessar o item, você vai acessar pelo valor, pelo valor da chave, desculpa. Pelo nome da chave, melhor. Beleza? Massa! Agora, a gente vai entrar em algumas formas de como não duplicar o cenário. Então, você tem o contexto ou o cenário de fundo. Faltou ali colocar que pode ser um cenário de fundo. E o que é um contexto? É quando você tem um setup do cenário e você quer compartilhar com vários outros cenários. Então, você cria ele um contexto e você diz contexto e dá um título, smartphones cadastrados, dado que eu tenho um smartphone Android cadastrado e que eu tenho um smartphone iPhone cadastrado. Então, isso vai ser um setup que se você tiver 10 cenários, esses 10 cenários vão executar o contexto uma vez cada antes de executar aquele cenário. Então, você tem que usar isso com uma certa moderação, porque digamos que você tem um setup para dois cenários, mas é um arquivo com 10 cenários. Agora, você forçou oito cenários executarem aquele setup quando, na verdade, não precisaria. Seria melhor ter duplicado para você não ter perda de tempo rodando aquilo que não precisa. Existem outras formas de você compartilhar um setup e a gente vai falar isso na implementação, mas por enquanto vamos ficar só no GERC. Então, o cenário de fundo ou contexto reúsa a configuração do teste, idealmente você não deve fazer ação ou verificação, só configuração. Por quê? Ele é flexível, você pode fazer ações ali, mas agora se você colocar ação no contexto, você agora vai ter que, quando estiver lendo o cenário, você vai ter que saber o que está fazendo aquela ação também no contexto e aí começa a ficar um vai e volta para você ter um entendimento. E quando você deixa só com setup, fica muito mais fácil você ler, porque quando você lê, mesmo que você não saiba exatamente qual setup que foi feito, mas subtende-se que para aquele cenário estar ali, tem que ter aqueles dados já ali. Onde aquilo foi feito talvez não esteja claro, mas se você colocar ações em outro canto, aí sim pode não ficar claro e você pode não ter o entendimento que você queria. Então, tente não ter configurações complexas, somente o necessário para o entendimento. Então, você ter muita coisa ali também começa a ficar difícil. Então, é melhor o que é do cenário estar no cenário e manter o contexto somente como um setup. E como eu falei, ele vai ser executado uma vez antes de cada cenário. Massa! Uma outra forma que eu tenho de não duplicar é ter um esquema de cenário. E o esquema de cenário é o mesmo cenário, porém com dados diferentes. Então, você vai ter um cenário em que a gente falou do filtro, eu quero filtrar por dados que existam. E agora eu quero filtrar por dados que vai me retornar nada, que vai me retornar uma página em branco. Porém, o cenário é o mesmo, porque como eu vou interagir com o filtro, não muda. O que vai mudar é como vai ser mostrado aquele resultado. Então, em vez de eu ter vários cenários iguais, eu posso ter um cenário mudando só o dado. E aqui o que eu falo é que cada linha na tabela de dados, de exemplos, representa um cenário completo, que é o que a gente vai ver agora. Então, eu tenho aqui um esquema de cenário com um título. Eu tenho o meu cenário e aqui eu tenho uma tabela usando o mapa, onde os valores estão aqui do lado esquerdo e aqui estão, desculpa, as chaves estão aqui e aqui estão os valores. Mas nota que eu não coloquei o valor aqui, eu coloquei uma variável entre maior e menor que. Mesma coisa aqui. Então, isso é para que ele saiba como ele vai chavear os dados, como é que ele vai usar os dados. Como eu falei, é um cenário só com valores diferentes. E eu coloco esses valores em tabelas, que são os exemplos. Então, eu fiz duas tabelas aqui, uma tabela de busca válida e uma tabela de busca inválida. Eu não precisava ter separado, mas eu separei porque eu acho que faz sentido você ter uma tabela para o cenário feliz e um para o cenário não feliz. Já de cara, você sabe que aqui são cenários válidos e aqui são cenários inválidos. Então, esse cenário vai ser executado quatro vezes. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, ele vai pegar, aqui estão as variáveis e aqui estão os valores da variável aqui. Então, esse valor aqui tem que ser igual a esses aqui para ele saber como trocar. Então, quando esse cenário rodar uma vez, ele vai usar os valores dessa linha e ele vai substituir marca por marca, SO por SO. A segunda vez ele vai usar essa linha, a terceira vez essa linha, a quarta vez essa linha. Então, ele vai executar isso quatro vezes. E como é que fica no seu código? Para o seu código, é como se fosse um cenário só. Então, você vai simplesmente receber um cenário, um dicionário, chave e valor. Não muda nada como eu mostrei no outro exemplo. O próprio Qcumber vai saber que aqui é um esquema de cenário e que tem quatro linhas e que ele vai, e por isso ele vai executar isso quatro vezes, como se fossem quatro cenários separados. Mas você não precisa ter quatro cenários separados, porque o cenário é o mesmo. O que mudou foi o dado. Tá bom? Massa. E quando é que eu devo usar um esquema de cenário ou tabela? Eu poderia ter colocado aqui também o contexto. O contexto, como eu falei, é uma configuração. Então, você vai fazer uma configuração de algo que você precisa. Então, se você quer configurar algo que seja para muitos cenários e teria que ser grande parte dos cenários do arquivo, você coloca no contexto, porque aquilo faz um cenário ser compartilhado. Uma configuração do cenário pode ser compartilhada. Mas se você está na dúvida entre esquema de cenário e tabela, se você está descrevendo múltiplos cenários que usam dados diferentes, você vai usar o esquema de cenário. Mas se você quer fazer uma configuração de um teste ou simplificar uma ação, você usa uma tabela. Então, basicamente é isso. E com a prática, você vai pegando isso também. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado por ter assistido. Se inscreve, marca o sininho para que você receba as notificações. e eu vejo vocês no próximo vídeo.